O Monsenhor Invito de Felibata é, na verdade, um livro muito talentoso e amigável da Internum Network. Tenho vindo a desenvolver um trabalho de cut and paste, ou seja, colagens, que vou fazendo, com revistas, livros antigos, livros de anatomia, materiais bem diversos e fazer essa colagem. Resultou nesta incrível exposição que eu próprio criei e que tenho vindo a desenvolver com a Companhia Teatro de Marinetas de Mandrágora, em Tur, que temos viajado pelo mundo e onde estou, inspiram-me para criar e, como podem ver, tenho criado estas belíssimas obras de arte e trocas de correio, de e-mail, que tenho feito. O Teatro de Marinetas de Mandrágora, que está instalado no Fórum de Arte e Cultura, é cada vez mais uma plataforma artística dos seus fundadores. O Invito de Felibata, Felipe Mesquita, Clara Ribeiro, têm linguagens artísticas distintas e convergentes e é aqui no Fórum de Arte e Cultura que desenvolvemos a maior parte do nosso trabalho. Agora, com o encerramento da exposição do Monsenhor Invito de Felibata, nome artístico de um dos fundadores do Teatro de Marinetas de Mandrágora, cada vez mais se expõe essas vertentes artísticas que o Teatro de Marinetas de Mandrágora está a desenvolver a nível local, dentro do Fórum de Arte e Cultura, dentro do Espinho, a nível nacional e a nível internacional. Os nossos trabalhos são, sobretudo, dedicados à arte da marioneta, não só, como aqui se pode comprovar, através da arte contemporânea e experimentalista que também existe, mas o nosso trabalho é um trabalho, sobretudo, de arte de marionetas, de digressão, de linguagens e de convergências entre distintos artistas. Queríamos agradecer à Câmara Municipal de Espinho, ao Fórum de Arte e Cultura, o facto de acolherem, já há quase 10 anos, o Teatro de Marinetas de Mandrágora no Fórum e na cidade. Câmara Municipal de Mandrágora no Fórum de Arte e Cultura,